Um fato curioso está chamando a atenção no teste seletivo do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em Parnaíba. Nomes estranhos e até mesmo impronunciáveis foram classificados no exame. O Darival Júnior tem mais detalhes pra gente. Oi, Darival. Boa noite, Nádia. Pra você e pra todo mundo aqui. Olha, causou estranheza, viu? Porque entre os classificados apareceram nomes como, olha, Loteamento Morada dos Ventos, outros apenas HSBSN, S e por aí vai, viu? Na relação tem também um nome chamado Herme, apenas assim, classificado pro cargo de enfermeiro. Outro, Nilmara, sem sobrenome. Pra ter ideia, os candidatos, ó, Loteamento Morada dos Ventos foi classificado com a nota 100 pra cargo de recepcionista e o HSBSN, S e N, pra enfermagem. O Hospital Eda é o maior hospital público aqui do litoral do Piauí e realizou esse teste seletivo pra cadastro de reserva. Foram 200 vagas, 28 cargos pra agente de portaria, biométrica, odontológico, psicólogo, terapia ocupacional. O teste foi realizado pelo Instituto Saúde e Cidadania. O Ministério Público tomou conhecimento e informou que o candidato que fez a prova que se sentir prejudicado deve ingressar com a notícia junto à Secretaria Unificada ou à Ouvidoria da Instituição. O Hospital Estadual, o Hospital de Seu Arco Verde, informou numa nota que os candidatos foram desclassificados e foi feita uma retificação dos cargos de recepcionista, enfermagem e técnico de enfermagem. Nádia.